O corpo, como você disse antes, chegou em avançado estado de decomposição no IMED de Anápolis. Nós fizemos um trabalho em conjunto com a polícia civil, a polícia técnico-científica, no que concerna a identificação dessa pessoa. O corpo estava parcialmente esqueletizado devido à ação da decomposição, as mãos estavam parcialmente mumificadas também. Significa o que essa parte das mãos, Rodrigo? A mão é a peça-chave para a gente poder coletar as impressões, para fazer um confronto. E nesse caso, os dedos poderiam ser hidratados, ou então a impressão coletada com tinta. Mas devido a essa avançada decomposição, nós optamos pela fotografia direta desses dedos. E dessa forma, conseguimos puxar os pontos característicos para poder fazer essa identificação. Foi uma forma mais célere, mais rápida, para poder estabelecer a identidade da vítima. Rodrigo, vocês têm um banco de dados com as impressões digitais? Como é que é feita essa comparação? É tudo de forma digital? Sim, nós temos um banco de dados aqui no estado de Goiás, é um banco de dados digitalizado, o sistema IFES. Mas no caso, nós não usamos esse sistema. Nós já tínhamos o nome da suposta vítima, nós já tínhamos em mãos as impressões padrão. E ficou mais fácil a identificação dele. Mas nós temos esse sistema digitalizado, sim, aqui no estado. E é tão importante, né, gente, a gente trazer, o Instituto de Identificação, trazer essa resposta tão rápida como foi dada ontem, porque a angústia da família ali era muito grande. Isso acontece de praxe, Rodrigo? Eu queria que você detalhasse para a gente. Ou foi convocado um efetivo extra, foi feita uma força-tarefa diante da repercussão desse caso? Um caso foi tratado de forma célebre, de forma rápida, mas, assim, o pessoal da Polícia Científica, os peritos criminais, médicos, legistas, o pessoal da Polícia Civil, atuaram em conjunto com todo o respaldo da chefia, que é a Renata, que é a perita e chefe aqui do ML de Anápolis. A Polícia Militar trabalhou em conjunto, preservando o local que foi encontrado o cadáver. E nós quisemos e fizemos um trabalho, assim, de forma célebre, rápida, mas, assim, todos os casos são tratados com carinho, com atenção, mas esse caso era um caso emblemático, né? A família e a sociedade esperavam uma resposta concreta. E para a gente finalizar, Rodrigo, eu queria que você só detalhasse o que vai acontecer a partir de agora, vai ser feito algum outro tipo de laudo para detalhar de que forma realmente esse rapaz foi morto, ou seja, vocês já apontaram que houve tiros ali, o que acontece daqui para frente? Sim, serão feitos outros laudos. Tem o laudo da minha seara, que é a área papiloscópica de identificação, tem o laudo da médica legista, que era a doutora Giovanna, que estava no caso ontem, tem o laudo do perito criminal, que é o Pedro Arcanjo, que também foi, e o corpo foi enviado à Goiânia para exames complementares. Obrigado.